E aí Chega aqui, mano Se eu roli aí agora já balado, hein? Peraça a bolinha, peraça a bolinha, peraça a bolinha, ô Ah, é porque eu não tô assim, meu irmão Ó, que massa, velho Aí, ó Ó, tu vai apertando R1 e L1, mano, pela direita E aí, Smith, beleza? Opa, tô aqui Arrumei aqui a nave, mano Ó, com 9, impecável, hein Não vou olhar muita coisa, não Calma, California, né? É, não, parece tomar, parece um California, né, mano É, mano, eu apareci Parece um California Fez aí tudo rico E eu aqui nessa bagagem É nada, mano, os caras não Só tem cara de cara, mas os caras não Tranquilão Qual o motorzão Qual o motorzão Ó Ó Caramba, hein V8, hein Charge é monstro Dá o charge, hein Ele é monstro demais, mano É, e aí, o Jorginho Não tem cara de ser topzão, mas... Boa chave, mano Ó o super aqui, hein É, mano Esse aí é rico, esse aí Esse aí é rico, esse aí Caramba E aí, Jorginho O copo só bom, hein Ah, tá bom Essa é a nave Isso aí vai dar um pau, ó No Aston Martin, hein, mano Aston Martin ali não vai aguentar não O seu, o seu, como é? Deixa ver aí, mano O seu, o seu aí Ah, não tem muita coisa não Quer ver que vem mesmo Não tem nave É sério, mano Acho que é teu ou... Aqui é meu Aí sim Ó Aí ó, não tem nada É ó É ó Ó Vai Nave, né D-12 ele, mano D-12 essa máquina aí E onde é essa boate aí, mano? Que você falou? Boate você joga aí pra lá Boate? Vocês falaram aí pra um narizinho hoje Boate é aqui Acho que é perto da praia Você falou que não é perto da praia, mano? Você falou lá? Ah... Não... O Jorginho que sabe disso aqui A gente joga pra boate hoje, né Você sabe de nada, não Poxa, é boate, mas Você falou que não marcou aqui Não marcou não No WhatsApp lá Vai mesmo É, mano É, mano É arrumado aí, ó Oxi Mas aonde que é? Ali perto? Mas calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu ir aqui no banheiro, rapidão Fala no banheiro lá Nossa, BMW, hein Caramba Queria ser um V8, né Um V6 Nave também, hein Aí, aí Tronto Bonitona, hein Já foi já Aí Aí Ó a nave aqui, hein Fala um desse aqui Mano, eu trouxe um casaco aqui no carro Tipo da hora Mulher, mulher Mulher Quer ver? Cês querem ver? Olha aí, vou ver aqui Vê se dá Calma aí, eu comprei uma mulher aqui Pegou aí? Calma aí Calma aí Calma aí, tu escura Tá no porta-marro Olha aí no porta-marro aí Ei Nossa, cara Cês querem ver... 像 aqui Ninguém vem mexer Nossa... 一個 alô Beja F que é, hein Dro É Que mal que que não Pô Pegar aí Fosse o meu amigo Eu vou ir acatar Eu tô com medo aqui Eu tô com medo aqui Eu tô tranquilo Tem que ser gente Olha lá mano Eu comprei pra mim Tá aqui no carro Não, tranquilo 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 Que carro teu aí Tá bem eu hein Tá na ave Tá na ave Aqui naquele é 2005 né 2005 né Ou 2008 É Ele tá inteirão É original dele? Ah é uma nave É eu acho que eu vou comprar Deixa eu fazer um serviço aí Daí eu compro É mano aí Jorginho, ele pega aí uns Tem pra nós mano Falta a nave aí né Pô as tomate pra frente Outra nave aí mano Ah é tem que arrumar um Tem um serviço pra vocês hein Eu tinha um amigo mano Ele tinha uma laranja Ele tinha uma laranja É Ó Meu amigo Tinha um supra laranja velho Igualzinho Comprou Mal nota hein Que derrubou aqui? Você comprou? E eu mano Já personalizou ou já veio assim? Já personalizou já? Já personalizou já? Mas a garrafa no chão né Já tá bebendo agora né Começou a balada o cara já tá bebendo Foda mesmo Vamo pro lado lá velho Ó mano vamo ver se essa BM aqui tá aberta mano Mexe não dois esses bugs do seguro aí Caloco mano tá no carro aí velho Calma é Calma é Vixe aqui ó Acho que é do dono da lojinha ali ó É mexe não mano Ah não tá bem Ah não vou ouvir não Bem não tá perrando Mas ó Mas aí Mais aí Bora lá mano Bora lá mano Oito horas Nove horas tá vendo Vamo vamo Segue nós aqui Vamo lá Onde que é? Onde que é? Onde que é? Segue nós Nóis Segue nós Segue nós Segue nós Segue nós Segue nós Cês tão escutando o GPS aqui por... Por o Bluetooth? Por o Bluetooth aqui, A Ciclubro Daqui dos Emptos Otros direita ooooh Isso ai parece uma voz mais o seu destino esta direita Oxi É aqui man é aqui man ai da di acho que é aqui em baixo ah mano oh é qu mesmo? oh mano como flota ai 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 Olha aí, olha aí o cara aí É Ixi, já viu um carro preto que ia ser correndo aí? Ixi, mano Ixi, a mulher doida também Ixi, mano Tá doida aí, gente Tá bebendo aí, tia É berra a boquinha aqui Eu tô na cama, gente Ah, pegou pra errar um pouquinho aí Vamo entrar aí Vamo Não sei se vou roubar Vou roubar a nave aqui, hein Me apertar daqui Pega aí, Smith Bota ele aí Quase colocar aqui direitinho aqui mais ou menos, hein Me apertar daqui Fica ajuda aí, mano Tá bom aqui? Vem, vem, vem Certinho? Tô entrando aqui Vem mais Vem, vem Aí, aí, poru, poru Beleza, valeu, mano Aí, entrei É, cem reais, mano A taxa de entrada Ah, tá bom Deixa eu me levar, não Já tô aqui dentro, mano É, tá bom Pra criar as costas, tá bom Aí, aí Tem essa balada aqui Não é cem reais, não, mano É cem dólares Quase parada, hein E aí, tio, beleza É cem reais Qual boate que é, mano? É... Qual boate? Tipo, tem duas boates, né, mano A mulher falou aqui Qual boate que é? Tem um tal de Jorge Uma tal de Nathan Qual que é? Pra vocês entraram aí Ah, eu entrei na... Ih, tem ninguém aqui, mano Eu acho que eu entrei na errado Qual boate que é? Eu acho que é a do Jorge A do Jorge A do Jorge Porque eu entrei na Nathan E tem ninguém, mano Ah, então eu acho que é a do Jorge Tem um tal de Jorge O nome parece 5 mil, hein, mano Parece, mano Parece, mano É... É, é melhor de você, mano Ficou uma boate na gaçula aí Oxi Nossa... Tem um tal de Kendo Tem um tal de Kendo É, que da hora aqui, mano Olha, caramba Do outro nível, hein A coisa da... Da minha irmã, velho Tá ligada? Tipo, olha... Também tem uma boate por aí Mas ela também... Tá meio ocupada demais Não, mano Ó, mano Fic É, mano Minha prima, na verdade, né Minha irmã, não Caramba, velho Ó, mano Caramba Bota da minha prima aqui Cheguei nos pés dessa, mano É, velho Caramba Ó, 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 ó Ó o cara dançando, mano Fic, velho Caramba, hein Aí, cara Fic A dança daquele jeito Ah Ah, mano Ó Aqui, ó Kermit Kermit Hã? Tem um Kermit Cadê? Tem um Kermit Ah, tem um Kermit Cadê? 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 Ih, mano, olha ali os caras ali Olha ali os caras ali Olha ali os caras ali Ih, mano, tem uns caras ali, mano Cadê? 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 Eita, mano Acho que ia ninguém Esse maluco aí, velho Eita, mano Mas eu acho que ia ninguém E aí, tio? Vai escapar? Que tá aí, mano? Vamos ver, tio? Qual é que é? Vamos sair na mão, então. Vamos lá fora, 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 então. Tira essa jaqueta, tio. Vamos lá. Ah, eu vou resolver então, mano. Tiremos já, hein, mano. É hoje, então. É, mano. Vai até desmaiar, meu irmão. Vamos lá, tio. Ó, ó. Fica bem desviado aí, ó. Fica bem desviado aí, pai. Vai empurrar aí, tio. Fica bem desviado. É. Que isso, mano. É, é, é. Ah, é. E aí, ó. Os caras apontando aí, mano. Não viu não? Cara, nem responde. Caramba, hein. Boate bem duvada, é essa, hein. Pode ficar em algum lugar, hein, mano. Já vi esse rosto. E aí? É, é. E aí tio, você não quer sair na pancadaria? Ô ô ô, arma não, arma não! Tem arma! Smith, cadê você? Vou saindo aqui mano, fica tudo desconto. E aí tio, e aí? E aí tio, e aí? E aí, e aí? E aí, e aí? E aí, e aí, e aí? E aí, e aí, e aí? E aí, e aí? Ah então, pega um bagulho, pega um bagulho no carro. Não, não tem a ser de pegar bagulho no carro ainda não tio. Ó, caí doido, meu. Não tem a ser de pegar coisa no carro ainda não tio. Não tem a ser de pegar coisa no carro ainda não tio. Ah, o filho aqui! E aí tio, zonco, papéis, oh! E aí caramba, e aí caramba? E aí, mano, me desvaiou mano, ele não é eu velho. E aí mano, me desvaiou mano, ele não é eu velho. O cara me desvaiou mano. Cadê o cara, cadê ele? Cadê os caras mano? Eu achei, achei mano, achei velho. Mano, eu saí correndo aqui pra trás mano. Aqui pra trás dessa boate velho. Cadê? Cadê eles velho? Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Aqui eu mano, eles tão aqui pra trás mano. Aí, aí, aí! Aqui ó, aqui ó, aqui ó, correndo aqui ó, correndo aqui ó. Tem alguma coisa aqui, não tem nada aqui mano. Só uma arma só. Só aqui na mão mesmo. E aí, irmão? E aí tio, zonco. E aí, caramba. Vou pegar minha Daphne mano. Vou pegar minha Daphne mano. Vou pegar minha Daphne mano. Pera aí. Gente, tão me vendo no grupo. Aqui. Peguei minha Airsoft mano. Jogaram aqui atrás mano. Ai, cês não viram não? Eu peguei minha Airsoft cara. Eu peguei minha Airsoft. Aí mano, eu vou pegar um bagulho no carro ali. Vou pegar um bagulho no carro ali. Arma não, arma não viado. Arma não. Airsoft. Tô aqui. Tô falando que seus amigos guardarem então também. Tá, eu guardei. Já tá aqui mano. Pode espair então. Tô aqui mano, já tá aqui. Puxar aqui mano. Mano, aqui é o coringão mano. Bora fugir, bora fugir, bora fugir. Tem arma, tem arma. Vem cá chamar, vem cá chamar. Entra no meu carro ali ó. Ela tá onde cara? Mano, vou pegar. Fica aqui que eu vou cair dali. Fica aqui, fica aqui rapidão. Tá, ai. Eu tô com a minha. Tô com a minha soft. Se vir pra cima eu vou curar. Boa, boa. Meu Deus. Dor, cara. Onde esses cara tão mano? Nossa cara, valeu. Fui. Achei que esclarei minha perna mano. Quer ajuda? Eu quero ficar suave aí mano. Suave mano. Vocês querem ajuda? Não consigo aqui ficar de boa. Ai, entra aqui. Nossa, descorreguei mano. Escorreguei aqui no volante aqui. Ai. Caramba. Ó os cara aqui. Ui. Tá de boa. Uh. Aí ó. Saíram correndo. Cadê você? Aí seus amigos deixou você aí né? Facilão. Depois a gente arrumou o carro. É bom. O Adriano tá falando aqui. O que o Adriano tá fazendo? Cadê? Cadê? Tô tirando neles. Tô tirando neles. Tô tirando neles. Não quero saber não mano. Tá de papo não. Cadê você? Cadê o seis? Cadê o seis? Cadê o seis? E aí mano? Eu tô levando outro hospital aqui. Mano. Me como velho? Eu vou sair correndo aqui também com o meu carro. Quer que eu pegue o seu carro aí ô? Ele apoiou mano. Ele apoiou mano. Tô levando ele. Ai de cabeça cara. Ele apoiou mano. Quer que eu pegue o seu carro ô? O... 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 Mas seu carro tá aí. Você consegue pegar ele aí? Não. Não tem problema mano. Eu escondo ele aqui numa casa velho. Ih mano. O cara tá pulindo. Ele apoiou o carro velho. Fodeu. Ele não pegou o carro não né? Acabei de... Nossa. Ele tá tirando o seu carro mano. Depende da redonda isso aí. Depende da redonda isso aí. Entra aí mano. Entra aí mano. Entra aí. Entra aí velho. Tenta pegar ele o carro. Tenta pegar o carro. Tenta pegar o carro. O limite que eu vou acelerar o carro. Ele tá aqui mano. Acelera aí. Ai. Aí eu. Sai. Ai. Ai mano. E aí Adrano. Adrano. Ele tá tirando em mim. Adrano. Você sabe bem? Ai. Tá sangrando mano. Ô Jorginho. Vamo lá buscar. Tá sangrando. Vem lá. Vem pelo carro mano. Vem lá. Ai caramba. Ele tá tirando. Ele tá tirando. Ele tá tirando. Ele tá muito mal cara. Ele tá muito mal cara. Ele tá tirando. Ele tá tirando. Busque ele lá por favor. Meu amigo. Meu Deus. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Eu consegui. Vou dar um tiro na cabeça. Batei. Ele tá desmaiado aqui. Peguei seu carro. Eu peguei seu carro. Meu carro. Consegui. 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 Consegui pegar seu carro. Fica de boa. Mas ele atirou no pneu mano. Vê se você vai trazer. Ele tem um modo aí. Mais fácil de dirigir. Tá todos. Tá todos no pneu. Coloca no modo emergência. Não dá pra atirar. Tá logo aí o botão de emergência. Ele tá desmaiado lá no chão. Vem devagar com ele. Ai. Ai. Ele me atingiu aqui. Deixa o carro aí largado aí. Ele não tem seguro que eu preciso levar. Please! Não é um kunnen林. Não man o que. Vão matar esse cara mano. Ai Smith. Tão levando seu carro mano. Tão levando seu carro mano. Tão levando seu carro mano. Levanta seu carro pra onde? Veja seu carro embora mano! O cara levou seu carro embora. Vou ver se o senhor liga pra seguradora aqui. Vou tirar. Vou tirar. Cadê ele? Eles não tão atendendo. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vai, vai, vai. Entra no carro. Vai, vai, vai. Entra. Entra. Eu sei pra onde ele foi. Eu sei pra onde ele foi. Atira. Só atira nele. Tá escutando aí, Smith? Tô escutando. O hospital tá fechado, hospital. Assim pra onde ele foi. Aí ele aí. Aqui ele, aqui ele. Tão fechados, hospital. E aí, matei. Desmaiou. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pega o carro dele. Pega o carro dele e leva pro meu apartamento, Smith. Pegou pro carro. Pegou pro carro. Leva pro apartamento meu. Me tá atirando, mano. Carro não dá pra controlar. Eles tão vindo atrás de mim, mano. Acelera na metade ele. Mano, o carro tá muito incontrolável. Acelera na metade ele. Pra ver se ele consegue. Foi no modo de emergência. Então, mano. Não tem como. Não tá você andando, não? Não, mano. Tá todo tipo ele acolhado. Deixa o carro aí, então, mano. Deixa o carro aí, que depois vai pegar ele. Ai, ai. Ai, ai. Tô mentira. Vou comprar um carro um pouquinho mais caro. Deu nisso. E aqui, gente. Eu tô muito mal aqui. Jorginho, vem dar cobertura. 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 Eu tô aqui no beco, mano. Você sabe onde eu tô. Aqui pra mim é minha forma. Eu tô correndo com esse carro, mas não dá, mano. Minha casa tá muito longe daqui. Caramba. O que eu devo carro? O que eu tenho aqui no meu carro? Eu vou me esconder aqui no beco. Eu acho que ele não vai me achar. Eu tenho algum carro aqui, meu carro, por favor. Jorga. Jorga. Jorga, Jorga. Jorga. É o que eu tô fazendo. Consegui. Tô correndo. Tô na reta. Tô na reta. Jorga até aqui, por favor. Meu carro. Consegui, consegui. Onde você tá, mano? Onde você tá, mano? Tô no hospital aqui, mas tá fechado. Aí, mano. Deixei seu carro aqui, mano. Pega ele, por favor, aqui. Pelo menos ele aqui. Ah, não. Mas ele tá atrás de mim, mano. Vem aqui. Eu tô com uma arma, pelo menos. Não tem cobertura. Você consegue. Tenta. Não tô, mano. Eu acho que eu vou frear aqui. Vou largar seu carro aqui, perto da minha casa, mano. Ficou uma arma aqui. Peraí, peraí, mano. Sai do carro, sai do carro, sai do carro. Vem. Cadê meu carro? Ai, ele tá tirando em mim. Cadê meu carro? Tirei. Tirei. Vou sair correndo, mano. Vou sair correndo. Vai correndo, velho. Eu tô com seu carro aqui. Vou deixar ele no... Fudeu, fudeu. Ah. Droga. Vou deixar ele no... Ah, não, mano. O cara falou que vai destruir seu carro, velho. Meu Deus. Não, explodiu. Meu carro já era? Ah, ele explodiu. Teu PT. Não é possível. Pegando fogo. Tá mentindo. Eu vou destruir o carro dele também. Seu merda. Tá mentindo. Eu não tô mentindo. Aí, mano. Peraí, calma aí, calma aí. Eu vou falar com ele. Aí, Lua. Meu Deus. Aí, Lua. Lua, Lua, Lua. Meu Deus. Escuta aí. Meu Deus. Vamos fazer um acordo, rapaz. Ah. Você tá aí em três, mano. Com seu amigo aí. Que tá chegando. Que eu vi ali o carro dele. Vem aqui. Dá um papo. Lua está aí. Não sei. Quem é Lua? Ó. Ai. Os caras tão armados. Tira, 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 porra. Destruir o carro não, mano. Nosso objeto não, velho. Eu também tenho bazuca. Atira. Atira. Tira. Oh. Tira assim. Assim. Obrigado.